E aí galera, começando agora mais um vídeo, parte 6 do jogo Spider-Man, vamos lá para a gameplay, 85% já, pertinho já de concluir tudo, e já se inscreve aí no canal, deixa aquele like, comenta e compartilha com os amigos, e é nóis, bora lá pra play. E aí Já está tudo no máximo agora né, só falta esse daqui. E é isso, o traje está perto também, falta esse daqui, mas não sei como é que vai conseguir, e é isso, bora lá de traje espetacular. Cidadãos, vocês sabem que não sou de promover teorias da conspiracia, exceto aquelas que fazem a pena discutir, como essa aqui. Recebi relatos do Spider-Man, rondando torres de rádio. Primeiro, pensei que ele fosse sabotá-las, mas uma possibilidade ainda mais da larga, em seu delírio absurdo, isso protege. Será que ele está espionando? Todas as nossas conversas? Acordos comerciais, transações de cartão de crédito, as ligações pessoais com as coisas anais longas e solitárias viagens divulgando. Quer dizer, quando alguém vai divulgar o livro, eu não falei de mim mesmo, eu não faço esse tipo de coisa. E qualquer um que pensa ter gravações minhas fazendo isso, está errado. Unidades locais, preciso de ajuda com o assalto. Suspeitos armados. Solicitando reforços em Portside, câmbio. E essa estação analisa tempestades e é como um backup para as outras. Todas estão sujeitas a descargas elétricas, e isso apagaria os bancos de dados. Se tiver algum risco, transferem os dados automaticamente aos servidores da Oscorp. Só... vê se tá funcionando, tá bom? Tem uma tempestade se formando agora. E a transferência automática não tá funcionando. Não dá tempo de fazer um código. Tenho que conectar manualmente as centrais de dados das estações. Depois tenho que ir pro topo do prédio da Oscorp e alinhar seus receptores. A primeira central de dados tá bem em cima de mim. Beleza. Minhas lentes devem mostrar as outras centrais em vermelho. Sim, mas o que é pra fazer que eu não peguei aquele... É, deixa eu ver... A cada não rola é aqui. Caramba, não sei. O que é pra ser feito. É, deixa eu ver... Aqui não é. Cara, eu não prestei atenção no que ele estava falando. Deixa eu ver. Qual é isso de perder todos os dados? Pesquisa. Cargos elétricos. Beleza. Cargos elétricos. Vou abandonar essa missão. Geralmente tinha o passo a passo do que fazer. Fiquei abandonado. Fazer isso de novo. Precisa atenção no que ele estava falando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O monitoramento preciso de tempestades é um dos maiores desafios da meteorologia há muito tempo. O maior problema está no tamanho do conjunto de dados. Fenômenos meteorológicos exigem uma capacidade imensa de processamento para monitorar com exatidão. Uma rede distribuída é praticamente a única maneira de conseguir isso. Beleza, vamos lá. Massa que o tempo vai passando, vai ficando escuro. O monitoramento analisa tempestades e é como um backup para as outras. Todas estão sujeitas a descargas elétricas e isso apagaria os bancos de dados. Se tiver algum risco, transferem os dados automaticamente aos servidores da Oscorp. Só vê se está funcionando, tá bom? Tem uma tempestade se formando agora e a transferência automática não está funcionando. Não dá tempo de fazer um código. Tenho que conectar manualmente as centrais de dados das estações. Depois tenho que ir para o topo do prédio da Oscorp e alinhar seus receptores. A primeira central de dados está bem em cima de mim. Beleza. Minhas lentes devem mostrar as outras centrais em vermelho. Minhas lentes devem mostrar as outras centrais em vermelho. Caramba, cadê as outras centrais? Geralmente era bem fácil de aparecer. Agora está... Opa. Bora lá. Agora sim. Quando eu tinha subido na primeira vez não tinha aparecido não. O laser é vermelho. Mas bora lá, está perto. Consegui. Consegui. A energia dos receptores está me dando carga positiva. Ou seja, há risco de descarga elétrica. Minha carga está aumentando. Tenho que me apressar antes de levar um choque. Minha carga está aumentando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É como se a cidade fosse um enorme mata-moscos. Eu acho que se eu tomar mais um eu morro. Se eu tomar mais um raio aqui eu morro eu acho. Vamos lá. 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 Deu certo, a aranha fez uma teia de dados Caramba, essa foi difícil O trabalho do Harry está seguro E eu finalmente posso sair daqui Sugada essa Caramba, até amanheceu Oi, Peter, está afim de uma notícia boa? Claro, eu sempre recebo notícias ruins Acabei de publicar um artigo A Oscorp anunciou que as estações de pesquisa do Harry estão fornecendo dados valiosos Vão financiar tudo Tá brincando, que ótimo Onde que o Harry soubesse? Eu sei, não consegui descobrir onde ele está sendo tratado Não posso falar para o Norman que a gente sabe sem admitir que eu invadiu o apartamento dele Bom, seja lá onde for, o Harry está sendo bem cuidado O Norman tem seus defeitos, mas ama o filho E a mãe dele ficaria orgulhosa Ele cumpriu a missão dela Você também ajudou um pouco, Tigrão É um bom amigo Você também, MJ E onde quer que o Harry esteja, ele sabe Tô doido pra ler o artigo Continua com a outra máquina Ui Eu vou tirar aqui umas fotos aqui dentro de casa E eu vou tirar aqui dentro de casa aqui para completar uma missão aqui, um troféu. Conclua 10 capturas de veículo, 1, acho que já bati as 10, deve estar bugado. E aí, vamos lá. Qual é a situação, policião? Mais bombas instaladas pelo demônio. Desarmar o dispositivo primário, use a chave de acesso para acabar com o secundário. É pra já. Eu já disse que não quero mais atentados, é sério. Desarmar o dispositivo primário. A bomba tá armada por uma detonação em série. A bomba tá armada por uma detonação. Beleza, tá desativada. Uma já foi, mas ativou as bombas secundárias. Tenho que correr pra desarmá-las. Cuidado, atiradores da cobertura. Hora de dar cabo dos atiradores. A bomba tá armada por uma detonação. Minha equipe vai se livrar das bombas. Ótimo trabalho, Spider-Man. Fico feliz por ajudar, policial. Se cuida. Fico feliz por ajudar, policial. Se cuida. Tchau. Fica feliz porzufis. Tchau. Tchau, tchau. 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 Você realizou o meu sonho, fere o medo. Vocês tão bêbados ou só são burros? Tão fácil contra nós todos. Eu sei que você... Parece um filme distópico, de ficção científica. Claro que a cidade não tá muito longe disso agora. Eu sou o meu sonho. Aí, dá pra resolver isso sem brigar se eu trouxer uns bolinhos? Eu sou o meu sonho. O que é que eu preciso? Acabar com os caras! O que é que eu preciso? 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 A Sable é uma ameaça tão grande quanto os demônios. O que é que eu preciso? 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 Ele tá bombando. Ele tá bombando. Ele tá com medo dessa aqui. Pra falar a verdade, eu tô bem orgulhoso de mim mesmo. É melhor eu ir lá salvar aquele cara. Atenção, ele tá no alto. 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 Ele tá no alto. Ele tá no alto. Atenção, ele tá no alto. Acho que era do final. Atenção, ele tá no alto. Atenção, ele tá no alto. Ele tá no alto. Atenção, 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 ele tá no alto. Ah, mas... Bora lá. Coloquei os revelares secretos de fotografia no minimapa. Coloquei os revelares secretos de fotografia no minimapa. Trate eles de acordo. Admiral, precisamos de rebostos. Admiral, precisamos de um médico. Bramada! Tchau. 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 Spider-Man, a Sable já cometeu desfios antes. A Sable International está ocupada demais para tomar providências, mas nós podemos tomar. Eu queria acabar com eles assim mesmo, mas ficou mais divertido. Valeu. Fui caro! Fiquem juntos, ainda dá pra ganhar! Ficou nele! Ficou nele! Ficou nele! Ficou nele! Ficou nele! Ficou nele! Ótimo, vai gente Olha, eu posso até me entregar Se me deixarem tocar a sirene no caminhão da prisão Avançando, galera Precisamos de reforços Avançando Cuidado Essa é a B1 em combate Avançando Vocês não param nunca Fala pra Silver Sable que eu não tô interessado E isso já virou obsessão Avançam 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 Avançando Avançam 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 Mais uma missão concluída Já soltei todas as pessoas E as propriedades foram recuperadas Ótimo E a Sable International jura que vai indiciar esse esquadrão Só acredito vendo Spider-Man Spider-Man, boas novas O prefeito teve pulso firme com a Sable International Chega de prender cidadãos sem processos judiciais Devem ter percebido que prejudicava a imagem deles Até que enfim Uma vitória limpa Bom, mais ou menos Fiquei sabendo que os agentes da Sable culpam você por acabar com a mamata Vão te perseguir ainda mais E não vão sossegar até pegarem Agora acho que eu ficaria mais surpreso se ninguém quisesse acabar comigo Podem vir Eu encaro Puxa Como é a renda de pior é minha filha Vou pegar o metrô aqui 5 vezes Que é pra cumprir mais um troféu E... Irei encerrar a live aqui A live não, o vídeo né No caso Que agora os vídeos são em 4K Porém não tem a minha imagem Aí concluí o troféu Agora Encerrar E até o próximo vídeo Valeu galera Quem gostou Deixa o like Comenta Compartilha Vamos concluir aqui os 100% do jogo Spider-Man Para depois mudar o jogo E ir para mais morados Muito provavelmente será ele É isso aí Quem gostou Deixa o like Comenta Compartilha E se inscreve Valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.